Música Se estou com Orofino em Campo, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa da Orofino, a melhor empresa das Américas Latina e do Sul pela premiação Animal Health. E o nosso especial Mulheres do Agro continua. E já que lugar de mulher é onde ela quiser, a Gilmara Bordone escolheu trabalhar com suinocultura. A nossa convidada tem 45 anos e é mãe da Madonna, uma border collie linda. A Gil é formada em medicina veterinária, filha de produtores rurais e hoje ela comanda a granja Cotia, em Piedade, Minas Gerais, pertinho de Ponte Nova. Bora conhecer essa história? Música Gil, muito obrigada pela sua presença aqui no Orofino em Campo. É um prazer, uma honra para nós conhecermos a sua história. Oi, Gil. Eu agradeço muito o convite. Estou muito grata e feliz de estar aqui participando, representando também as mulheres, que cada dia que passa estão mais importantes, mais atuantes. Eu quero agradecer. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Obrigada também. Gil, quero conhecer um pouquinho da tua história. Você é filha de produtor rural, seu pai tem anos na suinocultura, no trabalho a campo. Só que eu te pergunto, por que você escolheu ficar no campo? Pelo fato de ter uma família já dentro do agronegócio, eu resolvi fazer medicina veterinária no intuito de ajudar os meus pais a continuarem com o que eles ergueram. E, por ser filha de produtor, meu pai e minha mãe somaram 56 anos de agro, as portas se abriram para mim. Eu fiz a veterinária no intuito de ajudá-los a continuar. Eu estou aqui para ajudá-los. Minha mãe não está mais entre nós, mas o meu pai está, então eu estou aqui para ajudar. E isso acabou me prendendo no agro. Com certeza. E eu imagino, pela sua formação, você foi trazendo melhorias e avanços tecnológicos para dentro da granja, não é? A gente tenta. A gente passa para o máximo. Perfeito. Conta um pouquinho agora da história da granja Cotia, que trabalha com o ciclo completo na produção de suínos. Conta um pouco dessa história que você vivenciou com o seu pai. A gente tem mais de 50 anos de sinocultura, e eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje como veterinária na Fazenda Cotia. Saí para estudar e achei que eu ia ficar na cidade grande. Quando eu vi o agronegócio crescendo e o meu pai carente de veterinário, eu pensei, vou ajudá-lo. Vou formar em veterinária e vim para a Fazenda Cotia. Tem oito anos que eu estou aqui com ele. Aqui eu estou na parte de produção, virei diretora de produção, tanto na parte de bovino como na sinocultura. Porém, a sinocultura demanda mais atenção, por ter mais manejo, mais protocolo. A parte sanitária é muito melindrosa. Então, ela demanda mais atenção da minha parte, eu fico mais por conta desse futuro. E a questão dos produtos, que também sou eu que decido quais os laboratórios que vão usar, desde vacinas, injetáveis, até a nutrição. E fico nessa parte ligada 100% na produção da fazenda. E assino também. Ah, perfeito. Espero que você escolha bastante a Orofino aí. Ah, agora eu chego. Rata Suín, né? Maravilhosa. Uh, que ótimo escutar isso. Que bacana, então, Gil, porque vocês já... Eu já visitei essa região, né? E é muito formada realmente para os sinocultores. E vocês já dividem as duas produções, então, suínos e bovinos. É, mas a sinocultura é o carro-chefe. Perfeito. Comanda bem a região. Se eu não estiver enganada, nós estamos em... Somos quarto maior do Brasil, né? Independente. A região da Zona da Mara. Perfeito. O quarto lugar. Se eu não estiver enganada, é isso aí. Com certeza. É um grande destaque em nosso inocultura independente. Independente. Gil, deixa eu te perguntar. Você enfrentou algum desafio ao ingressar aí no campo, nessa produção? Vários. Vários. Mas não pelo fato de ser mulher, tá? Que ótimo. Isso já é um bom começo. Mas pelo fato de ser empresa familiar. Perfeito. Eu acho que a mulher a campo hoje não tem muito mais esse bloqueio. Aqui nós temos hoje 30 mulheres trabalhando, além dos homens. E são muito valorizadas e trabalham muito bem. É mais o fato da intimidade familiar, né? Opinhões contrárias, um pouco de competição que eu acho que é normal, mas que nada nos impediu de crescer. Então, os desafios que eu enfrentei aqui foram familiares, e não por ser mulher. Perfeito. É sempre um desafio ir quebrando alguns paradigmas, né? Colocando a sua opinião, mostrando outros processos. Mas o importante é isso, enfrentar... Já tem gente da família há mais tempo. Mas, graças a Deus, estamos bem. Com certeza. E eu quero te perguntar como que você enxerga o agronegócio brasileiro, inclusive a produção de suínos. A gente tem um grande destaque mundial em exportação de carne. E qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Eu vou falar um pouco do lado da emoção. Eu acho o agronegócio brasileiro um presente de Deus para a nossa vida. É uma riqueza imensa, tem tudo para crescer. Se a gente continuar numa administração séria no país, eu acredito que a tendência é só a ascensão mesmo. A sua cultura, mesmo ela estar passando por uma crise, ela tem um passado maravilhoso. Ainda estamos em quarto lugar mundial. Então, eu vejo um futuro brilhante. Não só para a sinocultura, mas para o agronegócio todo em si. Mesmo ela estar nesse momento difícil, os preços dos grãos, eu acredito muito na sinocultura. E eu vejo uma riqueza muito grande lá na frente. Que Deus nos ajude. Ou se ajuda. Porque é importante também, para a gente procurar produzir bem. Preocupar com a produtividade, com tecnologia. Fazer nossa parte. Esse Brasil tem tudo para ser referência para o mundo. Principalmente na sinocultura. Com certeza. Bom, a gente já sustenta o PIB. É, isso é isso. Vamos que vamos que vai dar certo. Exatamente. Gil, você é uma inspiração para a gente, para encerrarmos o nosso bate-papo. Quero que você compartilhe um recado para outras mulheres que estejam te assistindo nesse momento. Eu quero pedir para que elas acreditem na verdade. Que elas são maravilhosas e são muito capazes. Esse rótulo de que o campo não é para a mulher, isso é uma mentira. Não usem isso nem a favor e nem contra vocês. Siga em frente. Não perca a doçura de ser mulher. Seja firme. Busca conhecimento. E vamos que vamos que o futuro espera a gente. Aê! Adorei! Gil, obrigada. Adorei te conhecer. Muito obrigada também por acreditar na Urofim no Saúde Animal e levar sanidade aí para dentro da granja. Eu que agradeço, Gil. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada também. Sucesso para vocês. Obrigada. É super bacana a história da Gil, não é mesmo? No próximo bloco tem o time de atendimento ao cliente no programa. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado ouro fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Quem trabalha no campo sabe que o momento do parto é muito esperado, mas que pode trazer algumas complicações. E o que nenhum produtor quer ver é isso. De um lado, a vaca debilitada e prostrada, e do outro, o bezerro fraco e com diarreia. A desidratação é muito comum no campo, mas o que poucos sabem é que se ela não for rapidamente diagnosticada e tratada, pode comprometer seriamente os resultados na fazenda. A Safe Eats, em parceria com a Ouro Fino Saúde Animal, oferecem ao mercado uma solução completa para a desidratação. Hidrate Fresh e Hidrate Up são hidratantes orais desenvolvidos para auxiliar em qualquer fase da desidratação. Além de oferecerem praticidade na administração, por serem altamente palatáveis e efervescentes de fácil diluição, os hidratantes se destacam pela sua composição. Hidrate Fresh e Hidrate Up possuem composição rica, atualizada, altamente tecnológica e uma das mais completas do mercado. Hidrate Fresh é um hidratante energético concentrado, que garante uma excelente recuperação da vaca no pós-parto. Hidrate Up é um isotônico que auxilia na desidratação do bezerro, estabelecendo rapidamente a normalidade e recuperando a hidratação. Não deixe a desidratação comprometer os resultados da sua fazenda. Garanta a disposição do seu rebanho com Hidrate Fresh e Hidrate Up e procure um consultor Ouro Fino. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o time de atendimento ao cliente. Oi, Ju. Oi, pessoal. O Testinho do Ouro Fino em Campo. Foi um prazer passar a semana inteira com vocês, compartilhando as principais dúvidas que chegam nos nossos canais de atendimento. Para fechar a semana, a gente vai falar sobre o protocolo de secagem. O cliente quer saber qual é a importância de fazer esse protocolo de secagem utilizando o intramamário, que seria o ciproláquio e vaca seca, e o selat, que é o nosso selante. Então, a gente tem três pontos que a gente pode destacar para fazer esse protocolo de secagem corretamente. A gente vai reduzir as chances de desenvolver uma mastite no pós-parto imediato. A gente tem uma maior taxa de cura da mastite subclínica e a gente também tem uma diminuição da infecção no período seco da vaca. Participe do Ouro Fino em Campo. Escreva a sua perguntinha aqui no nosso Zap Zap. 16 9 8181 8687. E agora eu quero compartilhar contigo um vídeo do TikTok. É, viu só que bacana? Quer conhecer mais o portfólio da Ouro Fino Pet? Então, é só seguir as nossas redes sociais. Ouro Fino Pet. A gente está no Instagram, Facebook e, claro, como você viu, no TikTok. Amanhã tem edição especial do Ouro Fino em Campo. 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na telinha do Terra Viva. Amanhã tem uma convidada mega especial. Tenho certeza que você vai adorar conhecer a história da Cris Moraes. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto